Para filmar bonito, para filmar bonito, levantando a bandeirona, levantando a bandeirona, que bonito, que bonito. Aqui é o povo de telha, é o povo dos comuns, é o povo que vem trazer esperança, trazer paz, amor e perfeita. A grande caminhada, a caminhada de povo feliz, a presença do prefeito Heres e dos candidatos a vereadores. E o povo, o povo do São Pedro, vem parabenizar e vem junto, porque confia no prefeito Heres e nos nossos amigos, Midolo, que é o candidato a prefeito, que realmente tem compromisso e responsabilidade com todo o povo do povoado. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com esse povo maravilhoso, essa bela campanha, essa campanha vitoriosa, a campanha de Midolo e Bonifácio. Só agradecendo esse povo, que cada vez sobre ele, e essa modigão, essa nação vermelhão, essa nação vai crescendo a cada dia, a cada instante, a cada momento mais adesivo à nossa campanha, nos emociona. É uma emoção constante, estar perto desse grupo, com esse trabalho, que é maravilhoso. É ele o Bonifácio, é o nosso prefeito Heres, que lindo telha. E para o Brasil, que é maravilhoso. E para o Brasil, que é maravilhoso.